Parabéns Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas Para a menina, meu leão Uma salva de palmas, parabéns a você Nesta data querida, muitas felicidades Muitos anos de vida, hoje é dia de festa Cantam as nossas almas, para a menina, meu leão Uma salva de palmas